Ouvir o ministro grego no fórum adequado para tratar esta questão. A intenção dos 8 ministros da Zona Euro, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Sem decisão hoje, mas partindo de um princípio. Há um programa que deve ser cumprido, compromissos e regras a respeitar. Mas nós temos este programa e este programa vai enviar a ordem ao fim ou não. Nós precisamos ter que o governo grego entender que os compromissos têm de ser respeitados. Dos três países resgatados, Portugal e Irlanda estão fora de programa. São aqui espectadores atentos. Maria Luísa Albuquerque prefiro não falar, contrariamente ao seu colega irlandês. Mas apesar deste discurso ou da ausência dele, Portugal e Irlanda são mesmo parte interessada. O sucesso da Grécia e a obtenção de certas concessões abre um precedente. Caso haja ruptura e uma eventual saída da Grécia da Zona Euro, seria um desastre para a própria Zona Euro, mas certamente catastrófico para um país como Portugal. Pedro Desconte, António S. Martins, RTP, Bruxelas. Vamos em direto para Bruxelas, onde se encontra o António S. Martins. Boa noite, António. Já se conhece a proposta grega? Zé, neste momento não. Uma proposta tal qual em cima da mesa não há. A Comissão Europeia rejeitou essa ideia. E o que se sabe aqui é que cada vez que Alexis Cipras ou então Yanis Varoufakis visitaram uma capital, os ecos foram diferentes, não se sabe exatamente bem, uma coisa é certa, a Grécia inicialmente tinha avançado com um pedido ou uma exigência de perdão da dívida, já abandonou essa exigência, tem outras e é nesse quadro, nas exigências dos gregos e na intransigência dos europeus, que são também credores, é que se vai situar este debate. Mas hoje o que temos aqui é um debate político, não vai haver qualquer decisão, até porque amanhã os chefes de Estado e de Governo vão se reunir aqui e se uma decisão houver, se um debate profundo a nível técnico sobre o programa, sobre a austeridade, sobre as reformas, esse terá lugar na próxima segunda-feira numa reunião normal dos ministros das Finanças da Zona Euro. António, não havendo acordo, quais são as consequências? Não havendo acordo agora não é grave, o que é grave é se não houver acordo na próxima segunda-feira e se a data de 28 de Fevereiro for ultrapassada. A Grécia deveria receber 7 mil milhões de euros, que é o final, é a última parte do resgate, se não os receber, o país deixa de poder, por exemplo, pagar as reformas, pagar aos funcionários públicos e aí entramos num outro quadro. Aqui há, de certo modo, a vontade de alargar o prazo, dar mais tempo à Grécia, a Grécia também queria mais tempo, mas exige-se que a Grécia se comprometa a respeitar os compromissos anteriormente assumidos pelo Executivo de Samarás. É aqui que reside toda esta questão. A Grécia terá as suas razões, mas os credores têm as suas exigências, têm os seus direitos. O que parece aqui mais provável é que possa haver uma extensão do período, mas a Grécia tem que se comprometer a fazer certas e determinadas reformas e a aceitar o princípio de que aquilo que assinou vai ter que respeitar, porque é um grande país, que é um país democrático. Agora, resta saber qual é o nível de intransigência destes ministros gregos, qual é a atitude do Siriza, sabendo-se que alguma simpatia existe da parte de alguns ministros, não todos. A Alemanha dificilmente será isolada porque há aqui uma solidariedade a nível da zona euro e os gregos terão que pensar duas vezes no próximo passo, muito embora haja também a impressão de que a Grécia está, de certo modo, a esticar a corda, sabendo que mais cedo ou mais tarde, deverá ceder, mas essa cedência deverá ser apresentada a nível interno como uma vitória, muito embora não o seja. No extremo de tudo isto, seria uma ruptura completa, o abandono da zona euro, a Grécia entrar em conflito com os parceiros, isso aí teria consequências horríveis, catastróficas para a zona euro e para um país como Portugal seria naturalmente o pior dos cenários. António, a Grécia já tornou claro que aceita aplicar 70% do acordo com a Troika, significa isto que a Grécia aceita a austeridade? A Grécia disse que não aceitava a austeridade, mas também disse que queria o perdão da dívida, mas também disse que não queria a Troika. Isso entra um pouco em colisão. Uma coisa é certa, há meios na União e há pessoas dentro do Eurogrupo que consideram que existe aqui uma possibilidade para corrigir alguns erros do passado e de certo modo dar a mão à Grécia, não deixando, no entanto, que este exemplo ou este dar a mão à Grécia possa aparecer como uma cedência em relação àquilo que é a consolidação orçamental, as políticas da austeridade e sobretudo as reformas. Eu recordo, por exemplo, que há países como a Itália e a França que não fizeram reformas e que de certo modo apoiam a Alemanha, apoiam tudo isto, mas estão a pensar o que é que vem daí se, por exemplo, a Grécia tiver algumas concessões. Tudo isto está, de certo modo, ainda muito embrulhado. A reunião de hoje pode esclarecer alguns pontos, mas não todos. O que é certo é que se há algumas divisões no seio do Eurogrupo, uma tentativa da Grécia de isolar a Alemanha será, de acordo com fontes próximas do Eurogrupo, votada ao fracasso, uma vez que ninguém quer colocar a Alemanha de lado. A Alemanha faz parte da zona euro, vai continuar a aplicar a sua austeridade, poderá é ter que ceder na forma de aplicar e talvez fazer algumas cedências e até, por que não, admitir que no passado todo este programa não estava bem concebido e que é o momento oportuno para fazer algumas alterações e sobretudo dar um sinal positivo ao povo grego que todos aqui estão de acordo. O povo grego manifestou a sua vontade, a vontade democrática deve ser respeitada, não faz sentido nenhum a União Europeia dar lições de moral aos países do terceiro mundo que não respeitam as regras democráticas e depois não aceitar uma decisão democrática tomada pelo povo grego.